Fala gurizada, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Agrointegração, canal que traz conteúdo técnico de qualidade aqui pra vocês além de trazer informações do mundo todo que influenciam direta ou indiretamente no agronegócio aqui do nosso Brasil e hoje a gente vai falar sobre pragas da cultura do milho são pragas que são determinantes aí, que são de extrema importância pra sua produtividade, pra sua produção beleza? Mas antes de mais nada, gente, ó, solta a vinheta, bora lá I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought, I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame A disease a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where diseases are on every screen I won't let them fester me, I know most of them fester... Bem, gurizada, então vamos começar falando sobre pragas de solo pragas que acometem aí no sistema radicular, no colo da planta, folhas e posteriormente espigas beleza? E a primeira delas, você tem que tomar muito cuidado, é a larva alfinete, tá bom? Que ela é a fase jovem da vaquinha, da diabrótica especiosa, tá bom? E ela pode causar danos, tanto quanto adulta, quanto tanto quanto larva, tá bom? E ela tem um ciclo aí, tanto na soja, quanto no milho, que são as principais culturas hoje no Brasil Mas essa praga também pode atacar principalmente feijão, batata e entre outras diversas culturas Além de tudo, é uma praga de difícil identificação, porque ela é muito pequena, como o próprio nome já sugere, larva alfinete E você só consegue fazer a identificação dela no campo quando plantas apresentam sinais de murcha E de baixo desenvolvimento, de deficiências nutricionais, beleza? Pessoal, e se vocês estão gostando do conteúdo até agora, não se esquece de deixar um like aqui Curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar para o amigo, porque isso fortalece muito a nossa comunidade Mas, vamos voltar para o conteúdo Saindo da praga de solo, larva alfinete, e entrando na larva de colo de planta, agrotis y, ou popularmente conhecida como lagarta rosca É uma praga difícil de ser visualizada em horários mais quentes do dia Porque é uma praga que tem hábito de se esconder dentro do solo, em torrões, embaixo de torrões e até mesmo no pé da planta, nas suas raízes Mas é uma planta, como eu disse, ela não se alimenta de raízes, ela se alimenta do colo da planta O que isso pode deixar ela muito agressiva, um índice de agressividade muito alto Visto que, por não se alimentar de folhas e nem de raízes, apenas do colo da planta Em algumas mordidas, digamos assim, ela pode inviabilizar a produtividade daquela planta em questão Visto que a planta morre e assim ela não vai conseguir completar o seu ciclo, beleza? E para fazer a identificação dessa praga, tem-se cuidado em reboleiras que tem plantas deitadas, caídas Ou plantas que estão murchas, ainda não estão caídas, tá bom? E constatado a lagarta, constatado, achado a lagarta, visualizar uma listra longitudinal no seu dorso, tá bom? Como vocês conseguem acompanhar aqui do lado, ou então eu vou deixar uma imagem aqui na descrição, um link Ela tem uma listra longitudinal marrom clara de fora a fora da sua cabeça Do Y invertido da sua cabeça até no último segmento, ali no segmento anal, certo? Saindo de agrodes Y e entrando em lagarta do cartucho, Spodoptera fugipirida Essa é uma praga extremamente polífuga, ataca diversas culturas E de algumas safras para cá, de alguns anos para cá, constatou-se que ela também pode imitar o hábito da lagarta rosca Que é se esconder no solo, na base de plantas e assim também se alimentar somente do colo da planta e também não das folhas Então muito cuidado na hora de fazer a identificação dessa praga Visto que as duas são muito parecidas A única coisa que vai diferenciar entre uma e outra é que uma tem a pele mais lisa Tem as camadas mais lisas, a outra é um pouco mais rugosa Menos brilhante E no caso da Spodoptera fugipirida, a listra longitudinal no seu dorso é amarelada, laranjada Visto que a Spodoptera fugipirida pode ter várias colorações Além de tudo, além de atacar a base da planta A Spodoptera fugipirida, como o próprio nome já é sugestivo, lagarta do cartucho Ela dá no cartucho da planta Vou pegar uma planta de exemplo, que é este meio da planta Ela consome aqui dentro, matando o coração da planta Ou até mesmo não matando, mas assim Deixando com pouca área foliar para a planta fazer uma boa fotossíntese Uma área fotossintética aceitável para ela conseguir completar o seu ciclo E assim entrega uma boa produtividade E também lá na frente ela pode se alimentar das espigas também Junto com o helicoverbo Show? Spodoptera fugipirida ainda e a lagarta do cartucho Se não manejada corretamente Ela pode causar prejuízos aí de 20 a 40% de dano na sua produtividade Visto que, como eu disse, a mesma pode eliminar aí o seu estande Baixar o seu estande, tá bom? Consumindo colo de planta Consumindo área foliar dentro do cartucho da planta, tá bom? E ainda assim consumindo diretamente grãos na espiga e na boneca do meio Então ficar atento a esse detalhe Ainda falando sobre pragas de colo de planta Visto que a espodoptera fugipirida pode atacar no decorrer de todo o ciclo Mas falando de pragas de colo e de haste Nós temos aí as brocas O próprio nome já sugere São pragas que consomem o interior do como do milho Que no caso aí é a broca do como E lagarta elasma, tá? Todas essas duas lagartas de famílias diferentes Elasmopalpos e diatracea, tá? São lagartas que se alimentam aí do interior do milho Não são tão comumente mais avistadas nas lavouras, tá? Geralmente ocorrem aí em períodos longos de estiagem E são relativamente de fácil controle Visto que, como ela tá se alimentando dentro do milho Aplicar um produto sistêmico É a melhor forma de se fazer o controle dessas lagartas Dessas pragas em questão Além de tudo Essas duas pragas em questão São pragas de difícil identificação Prévia Por quê? Você só consegue constatar essa praga na sua lavoura Quando você percebe que tem plantas murchas Que tem plantas morrendo Que tem plantas tombadas Que aí começam a aparecer os sinais da infestação da praga na sua lavoura Antes disso É muito difícil fazer a identificação do adulto Visto que ele é muito pequeno também Percevejos Dentro da cultura do milho Temos dois principais percevejos E dentre esses dois principais percevejos Nós temos o principal percevejo Que causa dano E pode causar aí Até uma baixa no seu estande Os dois percevejos são Percevejo marrom Euquisto zeros E percevejo barriga verde Tá bom? Esses dois percevejos estão tão presentes na soja Quanto estão presentes no milho Então pra você evitar uma alta população Na sua lavoura de milho É ideal que você faça um bom controle Na sua lavoura de soja Além de que também causam muitos danos na soja Certo? Complexo percevejo Além de baixar o estande Ele pode danificar diretamente Quando nós falamos de milho pra semente Por que? Ele pode sucionar seiva do grão Inviabilizando aí Uma quebra De 59% a 60% Em altas populações E baixar aí a taxa de germinação Em vigor Do seu milho também Tá bom? Do seu milho semente Então vamos ficar atentos A esses detalhes Saindo dos sugadores E indo para os mastigadores Vamos falar das helicoverpas Helicoverpa aí Ela pode Dar dano direto Na sua produtividade Por que? É uma praga de final de ciclo E é uma praga que está Inerente aí A consumir a espiga do milho Tanto que a helicoverpa zeia O nome comum dela É lagarta das espigas Visto que não se vê ela no cartucho Dividindo o espaço Com o espodóptora fugipira E muito menos no colo da planta E o único lugar que ela se aloja É na boneca Ou é na espiga Independente do nome que você queira usar Beleza? Por último Não menos importante Eu diria que É o top 3 Hoje de pragas da cultura do milho Cigarrinha do milho Tá? Uma praga Muito pequena De fácil identificação Aparentemente Por ser pequena Costuma ficar aí No cartucho do milho Tá bom? Hábitos de alimentação Em horários mais frescos do dia Se na sua região Não tiver mata ciliar Por perto Com certeza Ela vai estar no cartucho Se tiver mata ciliar Ao redor do seu talhão Ou próximo ao seu talhão Com certeza Ela vai estar na mata Porque é uma região mais fresca Tá? E é uma praga Que pode acontecer Durante todo o ciclo Da cultura do milho E se não manejada corretamente Se você não utilizar Variedades tolerantes Mediamente tolerantes Moderamente tolerantes Moderadamente Susceptíveis No caso do manejo Da cigarrinha do milho Não se tem hoje Variedades resistentes 100% tolerantes A cigarrinha do milho Existem variedades Moderadamente Tolerantes Aos enfesamentos Enfesamento Pálido Enfesamento vermelho Tá? Variedades como Pioneer 3707 E até mesmo Milhos da Produz Como Capitão E Sena 1 Beleza? Se quiser saber mais Sobre isso Vou deixar um link Aqui na descrição Para entrar em contato Comigo Beleza? Bem gurizada O vídeo de hoje Foi esse Eu espero que vocês Realmente tenham gostado Do conteúdo Bastante interessante Sobre pragas Identificação prática Danos Coisas Conteúdos Bem significativos Espero que seja útil Para você No seu trabalho Na sua faculdade Na sua busca Por conhecimento Gurizada Vou ficando por aqui Qualquer coisa Estou à disposição Fiquem atentos Aí aos demais Conteúdos E qualquer coisa Que precisar Tamo junto Valeu Abraço Tchau 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 Tchau